Bom, agora vamos para a nossa próxima variação Nessa, ao invés de a gente tocar Fazendo as batidas mesmo assim para baixo A gente vai tocar puxando as cordas Vai ser assim Polegar Na nota fundamental do acorde E esses três vai puxar As três de baixo Nesse exemplo que a gente vai fazer Não quer dizer necessariamente Que eles podem ficar só aqui Pode vir para cá também, dependendo do acorde Então, bora lá então Agora vai ficar Polegar Puxa Polegar Puxa Polegar Cada dedo puxa uma corda Um E Dois E Três 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 Só isso Agora com o acorde Bom, agora com o trecho musical Lembrando que o polegar vai variar de acordo com o acorde Ou seja, ele vai pegar sempre na nota fundamental Dó maior vai pegar aqui Lá menor vai pegar aqui No ré aqui E no sol aqui Então bora lá Dois Um e dois e três Um e dois e três Um e dois e對 Um e dois e dois e três